Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Eu não tô sozinho, ó. Eu tô com a Cindy aqui, ó. Tá vendo no colo? Não tem jeito, galera. Ela pulou aqui e começou a, sei lá, ronronar, não sei como é. Ronronar, né, que fala. E veio pro colo e não tem jeito e eu preciso gravar. Bom, é o seguinte, galera, como vocês já viram aí na thumbnail e também já leram no título. Yeah! Tá chegando! Finalmente oficializaram. Bom, oficializaram é... Vocês vão entender. Opa, saiu. Isso, fia. Deixa o papai falar alto, né? Então, é... E, galera, temos aparentemente uma data pra chegada dos 60 frames, do novo patch da nova geração pra Assassin's Creed Origins. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Meu, vamos lá, ó. Deixa eu colocar aqui já na tela dos caras. Sempre, né, a PlayStation Game Size saindo na frente. Muito obrigado. Não sei se é uma pessoa só ou se é uma equipe que toma conta dessa página, né, dessa conta no Twitter, mas um beijão pra vocês pelas informações que vocês trazem. Pra quem não tá ligado, a PlayStation Game Size é uma conta no Twitter que coloca pra nós todas as informações que são agregadas ao banco de dados. Por exemplo, digamos que vai sair uma atualização nova pra Assassin's Creed Valhalla. Ninguém anunciou nada. Mas quando essa atualização na Mocó chega na base de dados da PlayStation, esses caras têm acesso e publicam avisando que, ó, tem uma atualização pequena, média ou grande chegando para Assassin's Creed Valhalla ou qualquer outro jogo. Tô dando um exemplo do nosso nicho, né? E provavelmente vai chegar tal dia ou, às vezes, não dão data. Mas a real é que eles acabaram de publicar isso aqui que vocês estão vendo, ó. Assassin's Creed Origins. Update 1.0.60 adicionado ao banco de dados. Aí aqui tem algumas notas, né, do próprio patch de atualização, ó. Adicionado um menu de franquia. Não sei o que que é isso. Talvez seja, sabe, na tela principal tem aqueles menuzinhos de propaganda. Talvez seja isso. Não sei. E ativado taxa de quadros mais alta ao executar o game, né, no console PlayStation 5. Ou seja, pessoal, vamos receber... É... Aí, ó, já tá dizendo aqui, ó. Na próxima semana, provavelmente. Entre os dias 24 a 26 de maio. Deixa eu ver que dia que vai cair isso aí, velho. Terça-feira. De terça a quinta. Geralmente de terça-feira é quando acontecem as atualizações dentro da franquia, né. Então eu chuto aí dia 24. Mas pode ser qualquer dia da próxima semana, velho. E todo mundo tava querendo, né. Eu queria muito rejogar o game. Vocês sabem que Assassin's Creed Origins é o meu game favorito por conta do cenário. O Egito é fabuloso por conta do Bayek, né, que é um personagem muito humano. E também por conta de que é o game que conta a origem, né. Ele nos narra a origem da franquia toda, né. Dos assassinos, do credo. Então é um game muito especial. É o meu favorito dentre todos da franquia. E poder jogar ele agora, da mesma maneira que eu jogo no PC, ou seja, no console, com qualidade maior. Bom, qualidade maior não sei, né. Mas pelo menos o FPS, assim como colocaram em Odyssey, vão colocar nele. Vai ser muito legal rejogar. Aí fica aquela coisa, né. Em Odyssey, quando colocaram esse patch de atualização pra nova geração, foi por motivo de que? Obviamente, traga a galera a jogar de novo, porque tem conteúdo novo, né. Ia ter conteúdo novo em breve e chegou mesmo, que foi o crossover da Cassandra com a... Como é que fala, mano? Da Cassandra com a... Ô meu Deus do céu, na verdade não é crossover. Na verdade, o que aconteceu com o Odyssey foi um capítulo novo, com Valhalla que foi o crossover, né. Com o Odyssey foi um capítulo novo, onde a gente jogou novamente com a Cassandra. Pôde descobrir algumas coisas, né, em audiovisual que a gente só tinha na lore do game, né. Que foi como ela perdeu a lança e tal. Foi muito bacana aquele episódio. E agora, presumo eu, nada confirmado, é coisa, entendeu, da minha cabeça. Mas presumo eu que com a chegada desses 60 frames pro Origins, possa ser também motivo pra que a galera volte jogar o game pra novo conteúdo que vai chegar. Ou seja, crossover de Cassandra com Aya, talvez. Cassandra com Bayek, não sei. Eu gostaria que fosse um crossover entre as duas, né. Cassandra e Aya. Aya, pô, tá desperdiçada. Pô, foi desperdiçada no game. Era pra ser, até então, o que a gente ouve, né, nos burburinhos aí. É que era a principal personagem do game, mas por um motivo que vocês já sabem, aparentemente, a Ubisoft trocou deixando o Bayek. O que não ficou ruim. Mas ainda assim, eu acho que esse game merecia demais uma continuação, uma trilogia. Ou mesmo DLCs que mostrasse, né, o que foi mostrado na HQ Origins. Que é a Aya expandindo o credo, derrotando, né, matando a Cleópatra. Muita coisa bacana aconteceu na vida dessa mulher, cara. E a gente não viu em game, né. Então nada mais justo de que, na minha opinião, tá. Nada mais justo que o crossover agora com Origins, né, da Cassandra, seja interagindo com a Aya. Eu tô muito ansioso, qualquer novidade é óbvio que eu vou tá falando pra vocês, né. Mas é o que eu acredito que vai acontecer aí. Por exemplo, chegando agora, na próxima semana, né, na semana do dia 24, hein. Se chegar esse, perdão, se chegar essa atualização pra gente, realmente na próxima semana, como eles tão dizendo aqui. Eu não sei, eu vou chutar, vai. Vai, um mês. Um mês pra eles anunciarem aí o crossover que a gente tanto quer ver, né, no Egito. Voltar a jogar o Origins, não sei. Quem sabe vem mais um conteúdo pra Odyssey com a Cassandra, como foi, né, da última vez. E mais o crossover dentro de Assassin's Creed Origins, né. Não sei, mano. Foi assim que aconteceu com Valhalla. Um crossover pra Valhalla, um conteúdo extra da Cassandra no Odyssey. Poderia, novamente, um conteúdo extra pra Cassandra no Odyssey e o crossover em Origins. Mas e aí, o que você pensa, mano? O que você acha de tudo isso? Faz sentido pra você isso que eu tô falando? Não faz? Cara, eu quero saber a sua opinião. Então, comenta aí que ela é muito importante pra gente poder debater e fomentar o vídeo, tá? Eu acredito que é isso mesmo. Por já estar aqui na base de dados, isso aqui já é certo, tá? Isso aqui já é certo. Semana que vem, 60 frames no Egito pra todo mundo. Agora, sobre o crossover, é mais algo da minha cabeça mesmo. E eu acho que faz sentido. Mas se não faz pra você, comenta também pra gente debater, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.